Música Nesta segunda-feira, dia 16 de setembro, estivemos acompanhando aqui no Salão Paroquial de Paraíso das Águas mais uma etapa do Festival Estudantil Temático de Trânsito, que é o FETRAN de Mato Grosso do Sul realizado pela Polícia Rodoviária Federal e que foi um evento lindo a apresentação de teatro e também com a participação da comunidade local do grupo pedagógico aqui de Paraíso das Águas, autoridades que prestigiaram esse grande evento Foi muito especial esse momento, porque assim, é a primeira vez que a gente cedia uma seletiva regional do evento nós estamos tendo a participação de outros municípios e foi muito legal, foi um negócio feito a várias mãos aqui, toda a rede de ensino, sendo estadual, municipal, abraçou verdadeiramente o festival e foi muito bonito ver as crianças fazendo isso desde o começo, sabe? É trabalhar a política de trânsito de uma maneira tão bonita e tão lúdica e tão envolvente eles estão fazendo trabalhos bonitos, verdadeiros e trabalhos que eles mesmos estão fazendo desde o figurino, desde o cenário, os roteiros estão muito bem apresentados coisas lindas estão sendo apresentadas e vão ser apresentadas aqui no segundo dia mas assim, eu já estou encantado com o que eu vi e estou esperando muito mais aí no dia de amanhã mas já com o coração já satisfeito pelo belo trabalho que eles já estão apresentando e pelo que eles vão apresentar ainda primeiramente temos que agradecer 10 anos de FETRAN, 10ª edição na verdade, 9 anos, 10ª edição Paraíso das Águas, a primeira vez que participa conosco e estão de parabéns queremos, temos que agradecer ao prefeito Ivan que acreditou no projeto ao secretário Jefferson com toda a equipe da coordenação pedagógica e viram que realmente através de um trabalho como esse nós conseguimos despertar o interesse e a reflexão sobre o que precisamos fazer para mudar o que está acontecendo no trânsito nosso trânsito ainda, ele é perigoso, é caótico e você como é da área da prensa, da informação muitas vezes nós lemos informações do tipo assim BR matou tantas pessoas nesse feriado e curva da morte, são temas, são frases que acabam colocando a responsabilidade na via colocando a responsabilidade em outras situações quando nós sabemos que quem precisa mudar somos nós e não só condutores por isso as crianças desde já, como são vítimas também de acidentes de trânsito precisam entender que é dessa maneira, cada um se policiando é que a gente vai reduzir as mortes e os acidentes A PRF se sente muito lisangeada em estar sendo recebida aqui no município pela primeira vez, o município participando e já com certeza fez essa festa maravilhosa que é pela paz no trânsito ou seja, é gratificante a gente participar de um município assim que realmente onde todos os órgãos estão envolvidos a comunidade, a gente viu a participação hoje não só da comunidade escolar mas a família toda veio prestigiar os seus filhos veio prestigiar, conhecer e com certeza vão sair daqui modificados com um novo compromisso de paz no trânsito Temos que parabenizar a PRF juntamente com a Prefeitura Municipal de Paraí das Águas através da Secretaria de Educação por esse evento maravilhoso para orientar através do teatro as crianças passando uma mensagem sobre o nosso trânsito Então parabéns a todas as escolas envolvidas aos professores e a todos os alunos por esse evento maravilhoso com a participação de todas as famílias Governo Municipal de Paraíso das Águas em constante movimento